Você quer não ter, dizer que eu sou sua vida, agora você faz nada, hoje eu sou mulher, não sou mais bonita, agora quando eu posso você quer me dar um beijo, dizer que eu sou sua vida, isso acaba, hoje eu sou mulher, eu sou mais bonita, agora eu tô cantinho, você quer me conquistar, mas eu tô no ponto em você, todos os dias do Senhor, que pena amor, cai fora, que pena amor, cai fora. E aí E aí E aí E aí E aí Amor, pervido, esse vencente Sem parafim, mas não tem o peito Descarta o desejo de te amar Oh, oh, oh Você é doido por ela Eu sou louco por você Joga no Brasil Eu te dou meu coração Se você não amar, que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Eu te dou meu coração Se você não amar, que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz